A tentativa de homicídio aconteceu no entorno da feira de Conceição do Araguaia. O delegado informou que, inicialmente, o caso estava sendo tratado como um desentendimento entre a vítima e o autor do esfaqueamento. Após tomarmos conhecimento, se dirigirmos ao hospital regional e constatamos que havia dado entrada uma vítima de esfaqueamento, de imediato já conseguimos ouvi-la. Também já conseguimos identificar o suspeito. Ouvimos ele, ele relatou que o motivo da tentativa do homicídio, das facadas, teria sido uma briga com a vítima. No entanto, após ouvir a vítima e o agressor, o caso teve um novo rumo. Segundo o delegado, a vítima pode ter sido esfaqueada por engano. Porém, realizadas as diligências posteriores, verificamos que provavelmente o suspeito confundiu a vítima com uma outra pessoa que teria lhe agredido, lhe espancado com uma paulada na cabeça. E agora vamos encaminhar para a justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto